Se sua geladeira não está gelando, não gaste dinheiro com o técnico, faça essa dica. É isso mesmo pessoal, tem essa geladeira aqui, o vizinho ia jogar essa geladeira no lixo, a parte de cima aqui, a parte do congelador, como vocês podem ver, está tudo funcionando perfeitamente. Porém, aqui, a parte de baixo, ela não está gelando, ela está com o problema que os alimentos que ficam aqui dentro, eles estão estragando, porque não tem refrigeração, climatização aqui dentro desse espaço. A geladeira está funcionando perfeitamente, muda aqui, fica nas potências máximas ou até na mínima. Então ela está funcionando perfeitamente e muitas das pessoas acabam até jogando um equipamento desse no lixo ou acaba gastando muito dinheiro com o técnico. Uma geladeira dessa, ela está custando um valor absurdo, chega a custar até mais de 3 mil reais. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos precisar virar a geladeira aqui. Nós vamos retirar primeiro da tomada, desenergizar. Nós vamos soltar aqui essa proteção. Veja que ela sai de forma muito, muito fácil. Aqui nós temos o compressor, ele está até quente, que é um bom sinal. Ao lado do compressor tem uma caixinha preta aqui, é uma proteção. Você vai arrancar, veja que ela solta facilmente. E o problema, ele está bem aqui. Os técnicos chegam a cobrar até mil reais para fazer essa substituição. Qualquer pessoa pode estar fazendo na sua casa. Tem uma alavanquinha, você aperta e aí ela libera. Apertou, ele sai. E aqui você vai puxar a primeira parte de cima. É uma peça que ela acaba sendo dupla, tá? E agora sim você vai retirar essa outra aqui, ó. Esse daqui, ó, é o relé, tá? Que nós tiramos do compressor. Ele aqui, ó, ele está queimado. E aqui, ó, nós compramos o novo, tá? São duas peças iguais, tá? E vamos fazer essa substituição. Esse relé aqui, ó, ele custou 34 reais. Nós vamos colocar primeiro essa parte aqui, ó, parte branca. Veja que ela tem um encaixe e é no pino único aqui de cima do compressor. Em seguida, a parte de baixo. E aqui, ele já está montado. E aí, só repetir. Pronto. Aqui já está montado. Só colocar a proteção de volta. Vamos energizar a geladeira novamente. A geladeira está ligada. Funcionando tudo. E aqui, onde não estava funcionando, ó, veja que já começa a sair um ar gelado. E aqui dá para colocar os alimentos de volta. Aqui o problema já está resolvido, tá? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, ó.